Salve, salve, família Caralho, tô com 15 de ping Preciso pegar um patrocínio da Exit Lag, hein Salve, salve, família Muito bom esse corte, você assistiu, né? Chegue um pouco mais perto Rapaziada, amanhã eu vou, mano, vou de operação, hein Vou de operação no nariz e papo de sorinho no hospital Vai ter nada mais, nada menos do que 25 médicos Preparados e estudados para operar o meu nariz, família Os caras contrataram uma equipe inteira pra porra Mais de 50 enfermeiros, 25 médicos Equipe de bombeiro, polícia, reportagem completa O bagulho vai ser louco amanhã, família Fudeu, parou, hein Bili-bili, XD Legal Vamos, vamos, vai adorante Nossa, perdi dois escantos O Red O Red Ele ainda me matou Só emagrece, família Nossa, de verdade Deu uma zedadinha, hein Parado nem ganhar, mano Tem que jogar atrás, mano Muito chato Mas ele tá com 57 de farm Por que você não tenta postar um vídeo de FIFA no canal? Porque vai foder o algoritmo Aí eu vou perder muito público de LOL Porque o YouTube funciona assim O game aqui tá meio curioso, senhoras e senhores Meio curioso Ah, o cara tá nível 7, velho Tá, velho Vai, mano Charme, amigão Aí o cara foi amigo, hein, velho Aí o Recarim foi amigo Recarim fez uma boa já Mais uma eu volto pro game Vai, tirei a carteira de habilitação essa semana Me dá um carro Tá maluco, filhão Trabalhar agora Agora tem que trabalhar Aí foi triste, hein, velho Ai, tô dois níveis atrás Ah, faleci É, o ruim de sair atrás de Chaka É, tem que ir atrás das migalhas, né, velho Ficou mó chato Caralho, velho O cara corre pra caralho, velho Foder, velho Pô, o maluco corre demais, velho Pra que eu volto suave pra esse game ainda, eu acho Ainda vou dar ecar uns tontinhos Faca de plástico hoje Ah, tá ligado, né, velho Tá dando aquela calibrada ainda Mano, qual a chance de eu morrer pra eu me poesiei Acho que ele me viu, hein Ah, velho Queria muito que ela tomasse K, velho Oh, shit Aí, rapaziada A palhinha é da season que vem E aí, cliparam? Curtiram? Sabe pouco do campeão? Pim que inventa? Pim que inventa? Vá, pô Voltamos pros games Haha, chuta não, rapamília Boa, rapaziada Valeu pelo trade aí Tamo junto Então agradece só Muito legal, viu Quando o amigo ele vai lá e trola, velho Nada melhor do que uma troladinha, né, velho Eu tava triste, eu confesso Fiquei meio desanimado Mas aí, de migalha em migalha Fiz o pão, né, velho Os moleques da Ghost ainda ficam chorando Game da vida na preseason Foda, né, Z Complicado Da Ghost ainda chora Problema sério ainda Solo que brasileira Pegar toda vantagem Entregar pro time Pegar toda vantagem Time que se foda Você joga pro time Mas os recursos do jogo Você pega pra você Sempre que possível Na verdade você não joga pro time Você joga pros objetivos Dragão, arauto, torre Eu tô bem no game Mas ainda não tão forte Eu conto de da EK Quem canta essa música? Cantor, né, amigão É agora, rapaziada Prolete O que significa EK? EK é a junção do E e do K, né, amigão? Não tem um significado Próximo objetivo, tropa Joga pro drag Uma parada de chave É legal, mano A gente caça Yumi sozinha, velho O EZ tá sozinho, mano Morri igual bosta É, infelizmente eu não dei EK nele Cara, eu preciso fazer uns vídeos pro YouTube aqui, mano Agora eu dei EK Se eu não dei EK, eu quito Ah, eu não esmitei Fiquei com pena Agora eu dei EK Se eu não dei EK, eu quito Fiquei com pena de esmitear Quando o Chaco dá um ataque básico nas costas E já tá com o E O E dá mais dano Amigão, o E, ele dá mais dano nas costas E quando o cara tá com pouca vida, tá ligado? Então como é que funciona? Como eu jogo a faca? Geralmente eu dou um auto-ataque Quer dizer, eu uso a garra Dou um auto-ataque Aí eu ou dou esmite Ou dou ignite Ou eu dou o segundo auto-ataque Após que eu proco o Thunderlord É quando eu já dei, tipo, 70% do meu dano Ou 80% Aí eu uso a faca pra finalizar A faca você só vai usar mesmo quando o cara tá low pra finalizar Chaco AP não tá melhor, mano Chaco AP não... Aqui não é o lugar, amigão Chaco Tank, Chaco AP, Chaco Support, Chaco AD Carry Aqui é Chaco AD na Jungle Assassino Robô! Eles já bufaram o Gumi? Não, ainda não bufaram Eles vão mudar o Gumi Quando mudar o Gumi, meu Chaco vai ser imparável Eu vou fechar mais um item e vou de gameplay, velho Se eu não der aí, cai o quito Pô, tô vendo uma série muito louca no Netflix Ela é meio antiga Esparta Vocês já viram? Eu achei muito da hora, velho Basicamente o bagulho é guerra, treta, guerra Bagulho doido, velho Guerra Se eu tivesse com o Cebolão, você carregava os monos? Fácil Pé nas costas ainda Agora você vai morrer, né, amigão? Caralho, mano Esses bichinhos do Malzahari é muito bolado Não dá pra eu querer dar IK trolando, né, família? Por que tu não joga o Cebolão? Ah, no que vem eu vou jogar Não, jogar não, né Jogar é pros seres humanos normais Eu vou, mano Estraçalhar Eu queria mesmo era pegar o coach com o Ender O'Leary lá no Fifinha lá Queria ver se ele ensina meu crespo a jogar bola Na moral, que faz um canal de FIFA Ia ser hype Ah, o foda é que eu Mano, tinha que ficar bom no game, né Eu tenho um mês pra ficar bom no FIFA Porque aí quando eu começar a season Eu vou ter que jogar long, né, rapaziada Sabe como é que é, né Pagar as contas Oh, shit Daí o meu time trolou Um, uh, bawлоinné Ai, wow, wow, wow Jabá, deram tudo pra ver Tá pronto pra ver o trecho, né Aí já não cabe é Oh, shit! Ele errou a ult! Ainda tomou slow, beitado, lixo! Tem que aprender muito, comer muito arroz e feijão ainda pra vim pra cima do pai. Mano, levei um rola eu, a moto, a moto eu... Vai mó tempo isso. Cai sozinho, eu e a moto, velho. Não tava nem dirigindo. É, e eu desisti da moto, né, velho? Mas também eu tenho a carta, né, velho? Aí, F! Tchau, tchau!